Urgente, o Wesley não se recuperou e desfalca time no próximo jogo. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Mais uma dor de cabeça para o Santa Cruz. O meio Wesley, que já havia sido ausência na partida de ida, no Arruda, não se recuperou a tempo de lesão na coxa e será outra vez desfalque no confronto decisivo pela Série D. O departamento médico coral confirmou a informação. Sendo assim, o três titulares já são carta fora do baralho para Martellotti na decisão. Antes de Wesley, o goleiro Jefferson, com dores na coxa, de Daniel Pereira, expulso no último final de semana, também tinham sido vetados. Por outro lado, o treinador terá o retorno do volante Arturo, voltando de suspensão cumprida diante do retrô. Quem também pode aparecer entre os titulares é o Meia Chiquinho, que atuou durante todo o segundo tempo contra o Tocantinópolis e está próximo da forma física ideal, podendo atuar o jogo inteiro. Para avançar às quartas de final sem recorrer às penalidades, o Santa Cruz precisa vencer por qualquer placar no tempo normal após empatar em 0x0 no Arruda. Cenário idêntico ao da equipe adversária. Se um novo empate acontecer, o classificado será decidido nas cobranças de pênaltis. Então, quem você acha que deve substituir o Escre? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.